E salve, salve galera, tropinha, estamos aqui mais uma vez aqui no Pangea Primal E galera, hoje eu vou destacar pra vocês aqui alguns pontos, tirar algumas dúvidas aí, tá? Então já peço aí aquele seu likezão, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações, beleza? Mas galera, assista o vídeo até o final, pra vocês não perderem nenhum detalhe, nenhuma novidade, tá bom? Porque muitas das pessoas aí não assistem o vídeo e depois vão lá nos comentários perguntar, JCI, isso, aquilo, beleza? Então assiste o vídeo até o final aí pra você não perder nada, nenhuma novidade que eu vou destacar aqui pra vocês, beleza? Então é isso, fique com a vinheta e bora pro vídeo! E bem galera, primeiramente eu quero destacar pra vocês aqui sobre a data de lançamento aí Que eu acho que é uma das coisas aí que vocês mais tem dúvidas, né? Que é a data de lançamento Quando vai sair, se vai ter beta, se não vai É, eu sei que muitos aí sabem já, porém Também tem muitos aí que não sabem E a data aí galera, que vai sair aí a primeira beta Vai ser dia 15 de novembro, tá? Então galera, preste atenção, primeira beta O jogo ainda não tem nenhuma beta, tá? Então não tem como você jogar ainda, o jogo tá em teste Tá em desenvolvimento Porém, tá? Dia 15 de novembro, mês que vem agora Vai ter aí a primeira versão beta galera, beleza? Dia 15 agora E essa versão beta galera, tem como objetivo aí É, identificar e corrigir erro aí Dos servidores, caso tenha, né? Que os servidores aí vão ser, obviamente, vão ser online Pra quem tá se perguntando também, o jogo vai ser online, tá? Então essa beta aí, vai ter como objetivo É, identificar erros aí, bugs e tal E vocês vão poder aí, dar a opinião de vocês Se vocês acharam bug, o que vocês acharam E com isso, eles e os desenvolvedores vão melhorando aí o jogo Beleza? Deu pra entender, né? É que minha dicção é meio ruim, mas acho que deu pra entender Ou seja, além da gente poder aí, jogar a beta A gente também vai ajudar aí, a melhorar o jogo, né? A achar bugs aí A achar erros Até porque todo jogo em lançamento tem, galera Não tem como não ter E isso vai servir Pra tá evoluindo o game Beleza? O próximo ponto aí, galera São aí os modelos que irá vir O jogo aí, vão conter aí no início, né? Com 10 modelos de dinossauros, tá? Sendo eles terrestres, galera, beleza? Só que na versão final aí Vai sim ter voadores e aquáticos também Ou seja, esses três aí Ou seja, terrestres e voadores e aquáticos Porém, os aquáticos e os voadores Vão conter aí só na versão final aí Beleza? No lançamento aí Na beta, provavelmente, só vai ter alguns terrestres aí Pra gente poder jogar e testar Beleza? Enquanto a gente vai testando Eles vão analisando aí A estabilidade do jogo E com isso vai melhorando Beleza? Então é isso Então é isso Vamos conter 10 modelos aí Terrestres Porém, na versão final Vai ter modelos aí Aquáticos E também voadores E também voadores Ok? Próximo ponto aí Dormir Dormir Rugir E correr Cada dinossauro terá pontos de vida De vida e energia Para aprimorar Experiência de sobrevivência Esse negócio de aprimorar a energia Eu não sei se é tipo no pré-história lá, né? Que você vai subindo de nível ou algo assim Não sei, galera Porém, vai ter aí todas as necessidades básicas Já logo aí no lançamento Beleza? E o próximo ponto aí É o bioma de neve, galera Olha só que interessante, cara O jogo aí Vão conter bioma de neve, né? Vai ficar bem massa aí Vai aparecer o TCI lá naquela Atualização Um tempo atrás aí De Natal, né? Porém, eu acho que bem melhor Enfim Vai ter bioma de neve Desfrute aí de paisagens de inverno Com neve Lagos Rios Montanhas Cachoeiras E vegetação Beleza? Então, galera Vai estar bem interessante aí Vai ter bioma de neve Pra você poder Andar aí Provavelmente Ir mais em frente aí Ter sistema de frio Essas coisas assim Cara Incrível Aí você se pergunta Tá, JC? Você falou Mas e esses servidores aí, cara? Como que vai ser? Quantas pessoas? Bem, galera De início aí Os servidores aí Vão conter Apenas 25 jogadores Tá? É... Vai criar aí Sua aventura aí Poder jogar Porém Porém Os servidores aí Vão conter 25 pessoas No máximo É... Possivelmente Vão aumentar Essa... Esse número aí Mais pra frente Mas De início Vai ser isso 25 jogadores aí Por servidor Ok? E... Também Muitos de vocês aí Não muitos, né? Mas alguns Perguntaram também Em relação A otimização Do jogo E... Em que tipo De celular Vai rodar o jogo É... Eu ainda não sei Tá? Eu ainda não sei O tipo de modelo Que irá rodar O game Porém Galera O jogo Já vai vir aí Com as configurações Aí Gráficas Já Própria Pra o seu celular Lembrando Que você Vai poder configurar Beleza? Tipo TCI, mano Tipo esses outros jogos aí Vai vir um gráfico ali E se tiver travando Você vai lá E baixa os gráficos Ok? Então Mas É basicamente isso Então eu não sei Se Se vai vir muito pesado Se não vai Pelo aí A dimensão do jogo Eu acredito Que não vai estar tão leve Mas você pode Baixar os gráficos aí E também Vai otimizando o jogo aí Ao decorrer do tempo E isso Vai melhorando Beleza? Lembrando Galera Lembrando Um ponto Importante aí É Algumas funções Do menu aí E outros recursos Estarão disponíveis Aí na versão oficial Tá? E JC Quando que vai ser Lançada aí Essa versão oficial? A data prevista aí Divulgada pelos desenvolvedores São Em janeiro Galera A versão oficial aí Vai ser lançada Em janeiro Se tudo correr bem aí Então Então Tão um pouquinho longe aí Mas A beta Dia 15 aí Tá bem próxima Porém A versão oficial Vai ser lançada aí Somente Em janeiro Beleza? É E este aí É apenas o começo aí Né? Desse incrível Jogo E Deixe nos comentários aí A opinião de vocês Eu quero saber o que vocês acham Beleza? E Basicamente é isso São as dúvidas aí Que eu queria que Que alguns de vocês soubessem aí Que tinha uma galera bem curiosa Espero que você tenha assistido até aqui Beleza? Então é isso Qualquer novidade Eu volto com vocês Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto Todo mundo É nóis Valeu Falou E Fui Fui